Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Dois ondes esperando por nações Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar La, 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 la